de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivessem investido na segurança, se, ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou, efetivamente, que tinha assim agido. A operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção desvendados no mundo, com prejuízo de quase 100 bilhões de reais só para a Petrobras. Na verdade, o que se instalou no país, nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato. é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro de cleptocracia.